Música Guilherme, eu estava precisando de um momento para gravar você e achei o momento ideal Bebendo um tocai, você me pegou aqui, nesse momento fantástico Eu queria que você explicasse, eu vou até gravar aqui as garrafinhas Esse aqui é um outro estilo ainda Sim E aqui, você está bebendo desse daqui Sim, esses daqui são seis putôneos Seis putôneos, eu acho essência Olha, que maravilha Eu queria que você explicasse um pouquinho do tocai para o telespectador E especialmente esse produtor Sim, o tocai é um dos grandes vinhos do mundo É um vinho espetacular, talvez entre os vinhos botretizados Para mim é o meu preferido Então vem de uma, essa grandiosidade do tocai Vem de uma infinidade de fatores geográficos A região do tocai está num paralelo bem ao norte Clima continental Tem um solo vulcânico Tem uvas adaptadas ali há séculos Em condições perfeitas para que o trite desapareça E como todo grande vinho de sobremesa O tocai tem um equilíbrio perfeito entre a doçura A untuosidade e uma acidez cortante Essa é uma das marcas do tocai O tocai sofreu toda uma revolução nos últimos anos Existiu um movimento de renascimento Porque durante o período comunista A região ficou na mão de grupos que faziam o tocai pensando em quantidade, não em qualidade Então o vinho sofreu muito Depois que o comunismo acabou na Hungria Então nós estamos falando aí do 89, 90 Houve uma injeção de capital estrangeiro na região Então eles começaram a renovar o tocai Mas mantendo todas as suas características Exaltando realmente tudo o que aquele perroar pode oferecer Essa vinícola, a Penditz, é uma dessa nova leva A Marta é múngara, mora na Alemanha Mas ela voltou para o seu país de origem Para dar de novo a glória ao tocai Esse grupo tem outros vinhos ou não? A Penditz faz exclusivamente tocai Eles estão reconstruindo muros que foram abandonados durante o período comunista Vinhedas fantásticas, uns murinhos que seguram aquelas fileiras de videiras em costas Vulcânicas, eles estão reconstruindo manualmente esses muros Todo o trabalho deles é orgânico Eles são orgânicos, né? É, eu acho que é um vinho sensacional, único Que é a sobremesa em si, mas é um vinho espetacular de meditação Me encanta, realmente é uma das mesmas Você tocou no ponto que eu ia encerrar a nossa entrevista com essa pergunta Você que é o melhor sommelier brasileiro da atualidade Que é um orgulho para todos nós Uma pessoa que além de ser competente é bom caráter e é humilde Muito obrigado Hoje está ficando raro, infelizmente Queria que você me dissesse o seguinte Para você, você já deu aí uma dica que gosta de meditação Você acha que o vinho é para meditação? É para uma harmonização por opostos? É para harmonizar com doces? O que é que você... Eu acho que é um vinho fantástico, por exemplo, você bebê-lo um domingo à tarde Lendo um bom livro, escutando uma música fantástica Um vinho para elevar o espírito Ele por si só, né? Mas também é um vinho que vai muito bem na sobremesa Sobremesa a base de frutas assadas, cozidas A base de mel, de amêndoas Ou então você pode fazer um chossom com as peras glaçadas E um queijo azul, tipo um roquefort, né? Leva isso no forno Já estou aqui com a boca cheia d'água, Guilherme É um vinho único, né? E realmente é uma das minhas paixões Obrigado, viu, Guilherme? Muito simpático Obrigado, te dou